O Japão recordou nesta quinta-feira o primeiro ataque nuclear da história, executado há 75 anos em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima. A cerimônia aconteceu em um contexto particular devido à pandemia, o que limitou as homenagens às vítimas e obrigou os moradores da cidade a acompanharem tudo pela internet. Sobreviventes da bomba atômica, descendentes das vítimas, o premier Shinzo Abe e alguns representantes internacionais acompanharam o principal evento em Hiroshima. Às 8 horas e 15 minutos locais, uma oração silenciosa para marcar o momento da explosão. Quase 140 mil pessoas foram mortas pela bomba Little Boy na cidade portuária, muitas no ato e várias em consequência dos ferimentos ou da radiação durante as semanas e meses seguintes. Três dias depois, as forças militares dos Estados Unidos lançaram outra bomba atômica, desta vez na cidade de Nagasaki, um ataque que provocou 74 mil mortes. As duas bombas com uma potência destrutiva inédita naquele momento levaram o imperador Iruito a anunciar em 15 de agosto de 1945 a rendição do Japão aos aliados, o que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial. Os historiadores não conseguem chegar a um acordo, no entanto, sobre se os ataques nucleares realmente permitiram salvar vidas ao precipitar o fim da guerra. Muitos consideram que foram crimes de guerra devido à devastação e à quantidade de vítimas civis. E aí Obrigado.